Sonhar com abelhas atacando pode estar relacionado a um sentimento de ameaça ou até mesmo agitação na vida da pessoa. Essas criaturas urbindo ao redor da pessoa e picando a pessoa pode simbolizar situações ou até mesmo pessoas que estão incomodando. Pode ser um sinal de que a pessoa, ela está se sentindo sobrecarregada ou sobrecarregada, ameaçada ou ameaçada em algumas áreas da vida. Saiba que as abelhas, elas são conhecidas por sua comunicação eficaz. Sonhar com elas atacando pode estar relacionado a preocupações sobre a comunicação da pessoa. Pode indicar que a pessoa, ela está tendo dificuldades para se expressar ou até mesmo para ser ouvida por as outras pessoas. É um lembrete para prestar atenção a forma com a pessoa, ela está se comunicando e como pode melhorar essa habilidade. Saiba que as abelhas, elas são criaturas trabalhadoras e altamente organizadas. Sonhar com elas atacando pode estar ligada à necessidade de controlar as situações na vida da pessoa. Pode ser um indicativo de que a pessoa está tentando manter tudo em ordem, mas se sente pressionado por essa responsabilidade. É importante lembrar que nem tudo está sob nosso controle e é saudável delegar e pedir ajuda quando necessário. Sonhar com as abelhas atacando pode ser uma experiência totalmente desconfortante. Mas é importante lembrar que os sonhos, eles são símbolos e não devem ser interpretados de maneira literal. Como os sonhos, a famosa zac Tildeogra a porta de Deus, você também devem serером. Um auxílio como as abelhas atacando pode ser um tranqueiro de Deus. Um auxílio como as abelhasают também.